Olá, sou Vivente Esmeralda. No vídeo de hoje eu vou responder para vocês sete perguntas com sim e não, com a magia do pendão da cigana Esmeralda. Eu sei que muitos de vocês não conhecem, né, a evidência através de um pendão, mas aqui na Europa, principalmente aqui na Alemanha, isso é muito procurado e muito querido. Eu, por exemplo, não costumo jogar baralho para mim. Quando eu tenho uma questão, principalmente se eu estou na rua para saber de algo urgente, eu me conecto com a minha cigana, com a minha criança anterior e faço a pergunta no pendão e ele nunca me falha. Tudo que você tem que fazer é fazer uma pergunta concreta, ou seja, no pendão você vai ter uma resposta de sim, de não ou de talvez, né? Talvez ocorre muito raro, né? Depende muito da situação. Então, essa pergunta tem que ser concreta. Por exemplo, amanhã vai chover? Se for chover 100%, vai sair o pendão e ele vai se mover assim. Se não, vai ser assim. E se for um talvez, ele vai rodar no sentido do relógio. Então, prestem bem atenção, tá? Se concentra na sua pergunta, que a cigana esmeralda vai te responder no pendão. Cigana esmeralda te responde agora, no pendão, com sim ou com não, ou com talvez. Pergunta número 1. Pergunta número 1. Pergunta número 1 foi respondida com sim, dentro de mim. Se concentra na pergunta número 2. Pergunta número 1. Pergunta número 2. Também, bem nítida resposta, com não. Espero que seja positivo esse não para a maioria das pessoas. Pergunta número 2. Pergunta número 2. Pergunta número 1. responde agora a pergunta número 3, não perdoem nada. Também um sim muito inícito, se concentrem na pergunta número 4. A resposta número 4 também trouxe um senho muito inícito, espero também que seja muito inícito positivo, pergunta número 5, não perdoem nada, Silvana Esmeralda do Oriente. Resposta número 5 também foi um sim, bem nítido. Agora a resposta número 6, se concentrem bem, sejam bem concretos na pergunta, tá? Para receber a resposta e não ficar com dúvidas. Também foi assim bem nítido com a pergunta número 6, pergunta número 7 para finalizar. A resposta número 7 para finalizar. A resposta número 6 para finalizar. Agora, vamos lá. A última pergunta de número 7, vocês viram que foi uma pergunta que foi um não, assim, bem nítido. Então, espero que essas respostas não vieram para responder a pergunta de vocês positivamente. Quando eu digo para você ser bem claro nas perguntas, é para realmente a pergunta que você faz, a resposta de sim ou não, não ficar dúvidas. Mas, claro, se você quiser marcar uma consulta, parar de cigano ou até mesmo no pendão comigo, meu contato está aqui na descrição dos vídeos, para você que não sabe, né, como funciona essa questão do pendão. Ele é feito aqui, né, com cristal, né, sabe que os cristais são muito importantes para o povo cigano, ele é cruzado, energizado, ele é cigano. E o cristal e o pendão, na realidade, quem responde é a sua criança interior. Então, se você tiver muita fé nisso e comprar um pendão ou até mesmo um colar com pingente e andar com esse colar e pingente, quando você tiver dúvidas, por exemplo, você está em algum lugar, você sabe que se comer algo vai te fazer mal, tá? Algo que você, às vezes, tem um pouco de intolerância, mas você quer comer um pouquinho, eu uso para isso, principalmente. Eu pergunto um pendão se aquilo vai me fazer mal ou não. Parece coisa banal, mas não. Mas, de repente, você está na rua, viajando, numa situação, assim, bem apreensiva, que não tem condições. Procurou um conselho e, gente, o melhor conselho é aquele que vem de dentro de nós. Porque, na realidade, todos nós temos as respostas que a gente busca, né? A gente não acredita, porque a gente dá muita importância para a nossa mente consciente, porém, ela não é sempre verdadeira. A mente inconsciente, ou seja, a sua criança interior, é a que fala a verdade, é a que responde pelas suas emoções. Então, eu te convido, né, a comprar um pendão no Brasil, com certeza você encontra, aqui na Europa, principalmente. Ou usa um colar com pingente que você gosta, se você quiser energizar ele, é só você deixar ele à noite, do lado de fora, em cima de uma graminha. De preferência, na lua crescente, para ele pegar, né, essa energia da lua crescente. Agora estamos em lua crescente. E o primeiro sereno da manhã, ele já está bastante energizado. E tenha fé, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar com a sua criança interior. No caso aqui, claro, que eu convoque a energia da minha cigana Esmeralda, que traz a resposta que sai de dentro de você. Que a cigana Esmeralda, a Santa Sara Calir e a Falange de Ciganos de Luz abençoe você, hoje e sempre. Com muita alegria, com muita saúde e prosperidade, nossa mãe. Tchau.